Salve guerrilha, caveira, sai da sua trincheira e vem comigo pô, bora treinar aí que a vida continua Hoje vamos treinar a parte de chute lateral, tá? Chute do Muay Thai, que todo mundo conhece Sempre pegando na parte da canela, tá? Não chute com o peito do pé, senão vai machucar o peito do pé e não vai machucar o seu oponente, tá certo? Então vamos treinando chute com a canela, primeiramente na altura da coxa, meio da coxa, tá? Pode ser chutado também na linha de cintura, costela, cabeça Vamos fazer o movimento como? Quem é destro? Perna esquerda na frente, como a gente tem treinado na nossa base, certo? Perna esquerda, perna direita atrás Vira o pé esquerdo pra fora, esse movimento, tá? Canela, beleza? Lembra o que eu falei? Todo chute com a perna direita, o braço direito vai descer Todo chute com a perna esquerda, o braço esquerdo vai descer Pra dar o equilíbrio também E a outra mão permanece em frente ao rosto, ó Tá? Dando proteção Chute na altura da coxa Virei o pé no gatinho e voltei Virei o pé no gatinho e voltei Chute na altura da cintura Levanta o calcanhar do pé de baixo, tá? Levanta o calcanhar pra chutar mais alto Que vai te dar mais equilíbrio, mais impulso no chute E o chute mais alto Vai aqui Cabeça Beleza? Chute com a perna esquerda Com a perna da frente Se for canhota, sempre ao contrário do que eu tô falando, tá? Chute com a perna esquerda Vamos trabalhar o step Essa troca, tá? Como se estivesse pulando Já faz o step cair no pé direito Virado pra fora Chuta E volta a base Tá? Esse é um pouquinho mais complicado Mas não tem É o bicho de sete cabeças, não Fiz o step Chutei Voltei E acerta a base Tá? Mesma coisa Poxa Voltei Certo Voltei Cabeça Voltei Beleza? Sugestão de treino 50 movimentos De 30 a 50 Chutes com a perna direita Chutes com a perna esquerda E com as duas, tá? Faz uma Um Voltou Faz a outra Um 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 Repetição É o segredo da perfeição Beleza? Tamo junto Forte abraço Caveira Tchau